MÚSICA 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 Professor, ó, várias dúvidas, mas este aqui, ó, é o momento para sanarmos todas as dúvidas. É a nossa aula 49.2. Então, ó, pega aí todas as suas anotações que você fez na aula anterior e o tio vai rever, porque assim que eu finalizar essa revisão, tem atividade, ó. Esse é o momento que o filho chora e a mãe não vê. Porque se você não entender isso aqui, maninho, são acho que cinco perguntinhas. E professor presencial, pode dar-lhe aí, se o bicho não estiver prestando atenção. Meu tio, eu estou, pelo amor de Deus, jogando a tela, vamos começar. Capinocultura. Professor Jefferson, oi, o que nós falamos de capinocultura? Eita! Falamos de raça? Ah, porque eu não vi aqui doença. Esse amarelo atrapalha um pouquinho, né? Não dá para ver direito. Ó. Não, não vai dar para ver do mesmo jeito, professor. Não. Vamos pegar... Aqui, ó. Acho que é a hora que dá para ver, ó. Não, também não dá. Não sei se dá para ver direito. Ah, pega aqui, ó. Agora que não vê mesmo, né, meu diretor? Não vê. Aqui está falando que é doenças. E o manejo? Professor, o que é que falamos da raça? Porque é importante sabermos da raça. Meus queridos, é importante sabermos da raça, porque cada animal, cada raça tem uma aptidão, uma característica. Por exemplo, mansidão é uma característica para você fazer o manejo. Tempo de engorda, tempo, a idade, a idade que vai entrar na puberdade. Característica da raça. Produtividade. Produtividade. Tudo que nós realizamos, tudo que nós fazemos dentro das instalações tem que vir de acordo com as necessidades do animal. Por exemplo, no caprino, no setor de reprodução, você tem que dizer uma boneca. O que é boneca? É o quarto da fêmea. Aí não tem aquele muco que a fêmea solta, como está no cio? Você coleta, joga no boneco. Aí, não tem aquele fêmeo que eu falei? Ele vai sentir. Ele monta sozinho e tu coleta o sêmen. Isso dá o quê? Qualidade no produto. Então, se eu sei o comportamento do macho, sei o comportamento da fêmea, eu tenho que construir as instalações para receber esse animal. Por exemplo, minhas fêmeas, eu tenho sete fêmeas que estão entrando na puberdade. Eu separo, levo elas para onde? Para o aconchego lá da instalação. Onde vai ocorrer o quê? A inseminação artificial. Então, a estrutura do meu... Da minha caprinocultura lá, a estrutura, tem o setor onde estão as fêmeas. Eu separo fêmea para ser matriz. E fêmea que não tem característica de matriz vai para onde? Para engorda. Ah, nós não falamos sobre isso. O quê, professor Jefferson? Os machos são castrados. Os machos que não vão... São machos para a reprodução. São todos castrados, tá, pessoal? E aí eles ficam junto com as fêmeas que vão para a engorda. Doenças. Tomar muito cuidado. Tem várias. Vamos aqui mostrar. Quando nós falamos de doenças, professor Jefferson, aqui, ó. Tem ali, né? A linfatinide, tem a ectina contagiosa, polodermites, mas o que nós chamamos mais a atenção é sobre as verminoses e o processo de infecção no pasto. Falamos sobre isso. E também falamos da reprodução. Isso já ficou bem explicadinho aí em relação à reprodução. Meus queridos! Para mim, meu diretor, finalizando isso, vou deixar agora vocês aí, ó, resolvendo as atividades. Mas, ó, eu peço, por favor, leia a questão com calma. Questões abertas. Logo falando. Já aí, ó, responda, né, de acordo com o que está pedindo. use algumas palavrinhas chaves. Questões fechadas. Primeiro, lê a questão. Se tiver uma questão fechada, você lê, não vê a alternativa. Lê, aí você pensa no que foi perguntado direitinho e procura a alternativa, descartando determinadas palavras que são incoerentes. Sempre vai sobrar duas. Tá bom? Faz aí as atividades que já já o tio volta para a gente corrigir. Faz aí. Não é que foi fácil? Lendo antes de ver as alternativas? Agora, ó, vamos corrigir, sanar algumas dúvidas que possam ter surgido aí durante a sua atividade. de hoje vai ser aquele papum sem muito brilho. Joga na tela, meu diretor. Primeira questão. Esquematiza o ciclo reprodutivo dos vermes, né? Em caprinos e ovinos. É para você desenhar. Foi fácil. Essa questão... Professor Gerson. Oi. Por que o senhor colocou essa questão? Pessoal, fala uma coisa para vocês. Por que foi colocada essa questão aí? É um problema de saúde na criação de caprinos e ovinos doenças acometidas por verminosas. Principalmente quem tem sistema de criação intensivo. tá bom? E é para frisar bem. Um bom manejo sanitário é quando você, além de fazer o tratamento do animal, fazer no ambiente. Qual o ambiente, professor? No pasto? Não. Em áreas, nas instalações de criação intensiva. Vamos para a questão de número 2. Quais as principais raças de caprinos leiteiros? Está aqui, pessoal. Alpina americana e Tongenborg. E também temos aí a anglo-nubiana e a sancen. Meus queridos, a sancen é muito utilizada, mas você tem que lembrar que tem que fazer o retrocruzamento. Professor, o objetivo de ter o retrocruzamento melhora a heterogeneidade e mantém a produtividade do que você busca. Se é leite, você é carne. Eu vou obter o quê? Qual é a primeira geração? O híbrido. E no híbrido eu posso ter a quimera, a alta produtividade. professor, como é que eu faço isso? Segue aí, a gente. Hashtag fica a dica. Porque eu só fico quietinho, estava tomando café. Questão de número três. os caprinos são acometidos por várias doenças. Algumas provocadas por endoparasitas e outras por como é que é? Algumas são provocadas por endoparasitas e outras por endoparasitas. essa foi idose, não foi, meu diretor? Não, pra mim, meu diretor, não, tem que dar a cara a tapa, meus queridos. E por esse equivocou, eu peço desculpa. Na verdade, me desculpem, me desculpa. Desculpa, professor presencial, me desculpa, meus estudantes aí. Já sei, a maioria deve ter deixado em branco. Aqui, endoparasita e outros por endoparasita. Não, é endoparasita e outros por ectoparasita. Eu acho que deve ter dado um conselho. É melhor ficar quieto. Pode aumentar a tela, meu diretor. Tá, meus queridos? É endoparasitas e ectoparasitas. São agentes infecciosos que acometem internamente animal e outro que acomete externamente. Então, aqui é ecto. Aqui, ó, tá? Ecto. Como é chamada a doença conhecida como mal do caroço? Falei certo agora, né? Caroço? Porque lá na aula eu falei errado. Casco. Ah, manila, eu tenho distúrbio. O estado inteiro já sabe. Resposta, alternativa A, meiasis? alternativa B, ectma? Alternativa C, condotermite? Alternativa D, sarna? Alternativa E, lifantinite cacerosa? Qual é a resposta, professor Jefferson? Alternativa E, é... Calma aí, meu diretor. Pum. 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 Está aqui, é porque na pergunta eu não frisei. Está aqui, linfadenite carceosa, que dá o mal do caroço. Falei caroço de novo. É caroço. Então, para alguns, para quem ficou em dúvida aí, alternativa E. Ah, agora sim, para esse jeito. Questão 4. Descreva o comportamento da cabra no cio. Eita, é muito. Olha aí, pessoal. Caro. Olha aí, concorda comigo. Se ela estiver inquieta, se ela estiver vocalizando, se ela ficar mixão frequente, mijando, mijando, batendo na lateral da cauda, subindo nas outras cabras, diminui o consumo de alimento, vulva aumenta de tamanho, fica avermelhada e fica aquele líquido grosso branco saindo. E forte comportamento... Pessoal. Ela não faz isso tudo ao mesmo tempo. São fases. É fase. Eu posso pegar uma fase, ela mijando muito, ou não. Eu posso pegar ela... A primeira... Fica muito inquieta. Até ela para, fica mais calma, mas a vulva já fica mais inchada. Então, ela para de ficar muito agitada, a vulva inchada, aí ela começa a montar nas outras. Então, eu posso perder uma das fases. Perfeito? Mas se eu quiser melhorar a qualidade e manter o fluxo de paridez, o que eu faço? Eu já sei qual é a raça que eu estou trabalhando. Quando é que ela entra em puberdade? Já separo. Já faço brinco, coloco, anoto. Já, ó... Tem 15 fêmeas ali que eu vou separar já, tal semana, porque elas vão começar a entrar na puberdade. Aí separa. Separou, já deixa o macho. Ok, olha só. O macho vai montar numa fêmea, tem que deixar, pelo menos, ele descansar. O que eu faço? Dou um medicamento para todo mundo entrar logo no cinto. Dentro da semana. Já coletou o sêmen? Dilui o sêmen, faz... Frascos, dilui. Aí, dentro da semana, você já vai fazendo a inseminação. Mão de obra. Você compacta. Você faz uma prevenção de paridez dentro da semana, depois da gestação. Aí tem uma quantidade de leite sendo produzida maior. Aí substitui tudo isso. Mas tá bom. Questão cinco. Eita, Jefferson. Ah, porque já estava, né? Um. Cinco. E aí já veio. Existem três sistemas de acasalamento para caprínios e ovino. Explique por que é considerado o mais simples e em que sistema de produção é mais utilizado? É considerado o mais simples porque a reprodução se encarrega de quê? Meus queridos... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Existem três sistemas de acasalamento para caprínios. Explique por que é considerado o mais simples. É considerado o mais simples porque o reprodutor se encarrega de encontrar. Ah! É utilizado com maior frequência porque as substituções têm sido por causa da necessidade de interação humana. Para mim, meu diretor. Oi, meus queridos. Imagina. Imagina que confusão deve ter dado aí. Mas vamos aqui contigo. A pergunta, na verdade, deve estar falando assim. Deve estar falando assim, ó. Qual é... Não é nem sistema. Não existe sistema. Sistema de acasalamento. Pera aí. Professor, quais os procedimentos para reprodução? Para acasalamento. Procedimento. Tem um convencional chamado monta. E tem um outro. Convencional, monta. Qual é o outro, professor? Inseminação artificial. Tá bom? Aí ele te pergunta. Explique por que é considerado o mais simples. A monta, ela é mais simples ou convencional? Por quê, professor? Ah, é tipo assim. Você não tem controle. O macho percebeu que a fêmea... Percebeu que... Não. O macho, através do procedimento fisiológico, que é a fêmea, estão rápidos ao acasalamento, está lá e cobre a fêmea. Você não tem mão de obra, você não tem... Você não tem que ter equipamentos para coletar a esperma, para fazer o manejo de transferência das fêmeas, né? Mas a produtividade é lá embaixo. Não tem controle de que macho cobriu a fêmea para você manter o potencial produtivo. Eu acho que é isso que a pergunta está querendo dizer. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Pode vir para mim de novo, meu diretor? Ó, só para esclarecer aqui direitinho, tá? Existem dois procedimentos. Monta, convencional, né? Reprodução e insegnação artificial. Mais simples, porque não precisa de aparelhos, não precisa de um cronograma, não precisa de todos os aparatos da insegnação artificial. Tá? Meus queridos, essa é a nossa última atividade aqui. Muito obrigado, um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau.